E aí galera do YouTube, vamos estar aqui oferecendo alimentação para essas duas mocinhas. Então, se vocês sofrem aquele problema do cachorro estar pulando em cima de você, te atrapalhando a oferecer a alimentação do cachorro, primeiro você vai criar um ponto de referência, caixa ou, já deu o comando e já queria ir, ou o comando mesa, onde você pode estar usando uma cadeira ou um pedaço de tauba, você que vai determinar. Primeiro você vai fazer a associação, depois você vai estar botando o nome naquele ponto onde você está botando o cachorro. Baguera, caixa, baguera, caixa, 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 fica, fica. Houve um pouco de reluta, fica por parte dela, porque acabaram de ser soltas da caixa de transporte. Então, até então, eu relevo essa tolerânciazinha delas. Eu coloco água, porque elas comem muito rápido e a ração é seca. Então, tem vez que elas se sufocam. Eu vou encostar aqui primeiro, ou senão eu vou liberar as duas, depois eu divido cada uma para o seu prato, porque elas ainda estão aprendendo isso. Come! Realmente, pode ter certeza, foi cagada. Mas eu já estou lapidando isso nelas, cada um para o seu pote. Então, esse é o segredo para você não ter aquela dificuldade na hora de você estar alimentando o seu cachorro. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.